Oi pessoal, tudo bem? Sou Bianca De Luca, professora de Geografia do sexto ano e essa segunda aula do terceiro trimestre. Na aula de hoje veremos sobre migração, transumância, êxodo rural e as atividades agrícolas. Bom, migração. As migrações são mudanças de pessoas de uma região para outra, podendo ser internas ou externas. A migração pode ocorrer dentro do próprio país do migrante e em outros países, como por exemplo, nordestinos que no início do século XX migraram para São Paulo. Foi uma migração interna. Italiano, japonês, alemães que no fim do século XIX migraram para o Brasil. Isso se chama migração externa. As migrações internas são aquelas que ocorrem dentro do limite do país, como eu já disse. As migrações externas são aquelas que ocorrem de um país para outro. A emigração é a saída das pessoas de um país, ou seja, a migração externa também é conhecida como emigração, quando a pessoa sai de seu país para outro. Isso é conhecido como emigração. A imigração é a entrada de pessoas em um país, como por exemplo, um português pode vir para o Brasil. Ele está imigrando para o Brasil, ele está entrando no Brasil, fazendo a mudança de seu país de origem para o Brasil. E as principais causas de emigração são as crises econômicas, como por exemplo, o desemprego, as guerras e as revoluções, as secas e as inundações, as epidemias e as perseguições políticas e religiosas. Como por exemplo, atualmente a gente pode ver que na Síria as pessoas estão se mudando para o país da Europa, daqui da América. Isso são as principais causas de emigração, uma das principais causas por conta da guerra, como é o exemplo da Síria. Já a transumância é um movimento horizontal periódico, de vai e vem, entre dois lugares, causado por fatores climáticos, como secas, inundações temporárias e certas estações do ano. Como por exemplo, os nordestinos da parte do sertão do Nordeste, que migram para uma região de não seca, só para ficar na parte da estiagem, em seu lugar de origem, e quando volta a ter um tempo melhor em sua região, no caso o sertão nordestino, esses nordestinos voltam para seu local de origem. Isso é conhecido como transumância, é um movimento de vai e vem, não é uma mudança fixa, não é uma mudança que vai durar por muito tempo. Esse movimento é típico de pastores nômades, que ficam entre pastagens de planície de montanha, nas regiões temperadas e frias. O êxodo rural é um movimento muito comum nos países ou nas regiões que encontram uma fase de desenvolvimento, de industrialização e urbanização. Isso ocorreu no Brasil entre os anos 50 e 70 do século XX, onde a população era majoritariamente rural, porém com a industrialização e urbanização que estava acontecendo no país, houve o êxodo rural, houve a mudança das pessoas da zona rural para a zona urbana, por conta da industrialização, em busca de melhores condições de vidas, de desenvolvimento pessoal. Nessas condições, a cidade oferece um mercado de trabalho bem maior e aparentemente melhor que o campo. Isso atrai famílias rurais. Foi o exemplo que eu acabei de dar. Ou seja, a saída do homem do campo para o ambiente urbano em busca de melhores condições. Justamente isso. As pessoas saem da zona rural para a zona urbana em busca de melhorias de vida, em busca de uma vida melhor, com bem-estar melhor para ele e sua família. Essa é uma das principais causas do êxodo rural. E na cidade, com o aumento da concentração da população, as consequências mais graves são desemprego, subemprego, alta de habitações, loteamentos que reduzem o cinturão verde, bairros operários sem infraestrutura urbana, o surgimento irregular de favelas, problemas como falta de água e de esgoto, de transporte e de eletricidade, de escolas e de alimentos. Ou seja, quando há o êxodo rural, quando as pessoas saem da zona rural para a zona urbana, há superpopulação nas cidades e, com isso, as cidades adquirem novos problemas, como a criação de favelas, o aumento do desemprego, porque há alta demanda de mão de obra e, assim, vai acontecendo que os problemas ocorram em maior quantidade. Esse é um dos problemas do êxodo rural forte. E no Brasil, houve um intenso êxodo rural nos últimos 40 anos. Bom, as atividades agrícolas. Todas as atividades de plantação, desde o preparo da terra ou do solo, o plantio, os cuidados contra as pragas até a colheita e a colocação dos produtos vegetais para o uso e venda do mercado, são atividades agrícolas, ou seja, o que vai ser utilizado através do solo, o que vai ser utilizado através do solo, vegetais, frutas. O conjunto de todas essas atividades é chamado de agricultura. A cultura de se plantar para comer, a cultura de plantar para vender. Isso se chama agricultura. Existem dois tipos de agricultura, a de subsistência e comercial. Subsistência são para você plantar, para você mesmo consumir, você e sua família consumir. Já a comercial, você planta para vender. É por fins econômicos. Dependendo da quantidade de grandes produtos plantados, a agricultura também pode ser de dois tipos, a monocultura ou a policultura. Monocultura é quando um determinado agricultor planta apenas um tipo de fruto, de vegetal, como por exemplo, arroz. Um agricultor planta apenas arroz. Essa é a monocultura. Já a policultura é quando há mais tipos de plantio. Pode ser arroz, feijão, beterraba. Isso que se chama policultura. Várias culturas de plantação. Quanto ao tamanho e aproveitamento das terras, existem quatro tipos de estabelecimentos ou propriedades rurais. A pequena propriedade e o minifúndio. A grande propriedade e o latifúndio. A pequena propriedade é quando há um pequeno espaço, só que nele há produção. Ele é rentável. Já no minifúndio, ele é uma pequena terra, porém, não há produção nele. Não há rentabilidade nele. Já a grande propriedade é um grande espaço rural que há produção. E o latifúndio é um grande espaço que não há nada produzido, que é apenas de uma pessoa. É uma terra que não produz nada. A pequena propriedade é de pequena extensão de terras bem aproveitadas, com boa produção. O minifúndio é uma pequena extensão de terras mal aproveitadas, com baixa ou nenhuma produção. A grande propriedade é de grande extensão de terras bem aproveitadas e com alta produção. Já o latifúndio é justamente ao contrário. É uma grande extensão de terras mal aproveitadas, com baixa ou nenhuma produção. A cooperativa é uma associação de pequenos proprietários para conseguirem orientação técnica e comercial. Ou seja, esses proprietários buscam na cooperação apoio para as produções de suas terras. Então vamos ao exercício da aula de hoje, que tem duas questões. O que é transumância? E a segunda questão é de que maneira os pequenos proprietários resolvem grande parte de seus problemas e de suas dificuldades agrícolas? Vou dar um tempo para você responder essa questão e daqui a pouco eu volto com as duas respostas. Então, voltando com o exercício da aula de hoje, que são duas questões, e com as respostas deles. Bom, a pergunta e a resposta do primeiro. O que é transumância? É a migração periódica da população, que se desloca de acordo com as licitações do ano em busca de melhores condições de vida e trabalho. Já a questão 2, de que maneira os pequenos proprietários resolvem grande parte de seus problemas e de suas dificuldades agrícolas? Associando-se a cooperativas. Bom, a conclusão que soubemos diferenciar entre migração, vemos o conceito de transumância, o êxodo rural e os problemas que ele causa ou causou em cidades, e as atividades agrícolas. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido. E até a próxima!